10 segundos, só dá pra ver Que que mudou, véi? Fui! Que agora vai dar certo Ai, meto eu vou ter que usar esse buff pra ir em pudão Ih, bonitinho esse É, que o João de Tânio não sabe de nada de rotação Não, cara Ok, eu tava sem Shroud of Stain nesse demif Então eu vou usar nos dois Yuri Tá pior pra você agrair, cuidado Pra mim tá mais de boa, cara É que não é só pelo agro que eu uso Shroud of Stain Você precisa usar pelo meitor Ah, mano, abre o Flanher Olha Segura esse agro então Aí O cara tá bruto mesmo Vem Benu, vem Benu, vem Benu Vem Benu, vem Benu Esprece OJ Mas eu vim OJ Tik Trata O que é isso? O que é isso? Fodeu, fodeu, fodeu O que é isso? 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 Onde? E os mais preocupantes são próximos. Um grande lugar. Um grande lugar. Um grande lugar. anda não, maluco tá certo só, cara, só andando tô andando aqui nós vamos tentar chorar aí é eu dado tá de boa, tá de boa, relaxa tá de boaам, hilly, pro tubo ai, 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 ai você tá de terceiro might Caso foi no décimo segundo, velho, tá gritando ai 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 É o Yuri, velho! Ah, porra, velho! Hala é de ground nessa 3x 3x Por que Grigio? Sai, ou sai, entra lá Quadrado doente, quadrado doente Quadrado é um x, x x? x Vem ela Eu ia ligar a balada, que solsa E depois ia ficar no trato Eu vou ligar, ta, eu vou ligar O Jorn recebe Revelation na revolta, né? Revelation agora! Sim! Agora Seguição a caramba É uma galinha no meio aí Mais um 3 stacks, entra, entra, entra Entra alguém Tô aqui Troca Gap de Saz aí Vai Elane Opa Rebirth Cuidado com o quadrado Fiquei bolado aqui Vem logo a galinha em mim, me cura Fudeu Desligou Eita valeu, meu sagrado Tem mais uma Puff bolada de perna Com essa cura Se tinha alguma coisa desligada Pode desligar Já desliguei Cuidado Ponte Ah é, certinho Revelation em mim, tô de sentinela Quadrado Quadrado doente 3 Entra lá Toca o Sasuke pela galinha Prepara o swap Vem Vem Elane Tu vai precisar entrar Não bate Não bate Não bate Não to batendo não Eu to com galinha Lê X doente Cuidado Entra já Valeu Novamente Com essa cura União Vem �ares Depois Vem 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 3 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 4 4 4 4 5 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 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10